Eita, sol quente da bexiga Hora de correr, sedentários Eica, Brita, tu não sabe da maior O Pedro terminou o namoro, menina Como é que é, minha irmã? Me conta isso direito Preparar e... Vão! Disseram que ele tava com outra boizinha A menina dela veio falar comigo Oxi, mas só tinha uma semana de namoro Corre, caramba! Cês vão perder a corrida Misericórdia Pois é, eu fiquei passada Uma semana de namoro já terminou E falavam que se amavam que sobe E quem ganhou essa caneca foi a coelha E eu lá quero caneca E agora ele já tá com outra nega, fia Chegou a hora dos véi correr, bora Preparar já Olha o pouco correndo Vai, menina, corre, caramba Ai, meu Deus Gente, eu não tô conseguindo A vela vai correr Ai, despeguei meu Eita, eu tô muito animada Ai, eu tô muito animada Ei! Cala a boca aí, miséria Pode subir no busão Ei, Peppa, o que é que tu trouxe pra comer, menina? Mulher, eu trouxe bocha defumada É menina, escuta mais Não me chamo da menina Brum... Brum... Mulher do céu! Tá muito pesado, o ano vai morrer Ah! Oh, gente, e não é que chegou? Agora vocês vão ver que os melhores gráficos do mundo é da Peppa Pig, meu filho. Brinca? Ai, como eu queria me jogar daqui. Viva! Ai, que vontade de dar um gritão. Peppa Pig! Uh! Ai! Peppa, você quer um chá? Eu fiz hoje. Minha irmã, eu não gosto de chá, não. Pode colocar um litro de vodka, whisky, que é que eu vou beber. Só podia ser adolescente. Ai, meu Deus. Eu caguei. Ei, que cheiro de bosta. Ai, menino. Tu cagou, foi, Jorge. Mãe! O Jorge cagou nas calças. Fedorento. Jorge, para de ser porco e uso pinico, menino. E não é esse cagão. Peppa, quando você era pequena, você também cagava nas calças. Como é que é, minha irmã? Todo mundo tem um primeiro namorado, só a Peppa porca que não tem. Como é que é, menor? Repete aí, meu irmão. Todo mundo sabe que ninguém te aguenta e tu nunca vai namorar. Ah, seu jumento. E aí, galera, bora. Animação. Moço, você tá bem? Você tem esquizofrenia, alguma coisa assim? Não, Rosada. Hoje eu acordei e foi bem. Se isso daí é o bem, imagina o pior. Ei, cala a boca aí, orelha do urubu. Agora fique com o show dos dinossauros. Caramba, que bosta. Bora, minha gente. Quem chegar por último já sabe, é uma janela quebrada. Eu também sou corajosa, eu vou pular. Agora é a sua vez, coelhudo. Bora, bora, bora. Bora. Tu não é pesado o suficiente para quebrar esse dinossauro, não. Bora, 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 bora. Ao infinito. E além. AAAAAAAA